Acordando aqui, vamos começar o nosso dia. Fala galera, aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de American Track Simulator. Bom, no último vídeo a gente pilotou o Peterbilt Casa, que era um apartamento, era um caminhão super mega legal. E agora, nós vamos sair aqui, que nós vamos pegar uma carguinha ali de pneus. A gente recebeu essa missão, missão dada, missão cumprida. A gente vai faturar que nossa empresa de fretos aqui tem que prosperar. Papelada assinada, tudo certinho. Agora é só ir buscar a carga lá atrás. A gente vai acoplar aqui no cavalo e vamos embora, que a viagem vai ser, não sei se vai ser longa, não sei se vai ser curta. Mas é uma carga de pneus big e pesada, olha lá. Já calculando nossa rota de saída aqui do depósito, do departamento de cargas, agora vamos lá manobrar devagarzinho, com muito cuidado, para acoplar já, preparando uma boa saída, para a gente não perder muito tempo. A gente vai acoplar aqui no cavalo. Pronto, agora é só a gente procurar agora sair, sem danificar nada, sem tocar em nada. Então é isso aí galera, respirar fundo agora e sair do depósito. Vamos lá, let's do it! Cinco minutinhos depois, nós saímos aqui do depósito. A TV é boa demais, a gente dá uma aceleradinha, no instante a gente faz as coisas. Olha para manobrar isso aqui, olha que coisa linda. É lindo demais, cara. É Peterbilt. Transformação de caminhão tem que ser Peterbilt. Transformação de caminhão. Encha a pança e sente-se parar de melhorar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida moda tropical. Chegou aquele momento para vocês curtirem o som do motorzão Cummins de 600 cavalos. Lá vai! Lá vai! É, o nosso colega aí teve problema e acabou tombando a caçela. Faz parte. Normal. A gente está chegando em São Francisco, onde tem a famosíssima ponte Golden Gate. É para lá que a gente vai. Música... Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, freiozinho. Não me abandona. Vixe, nossa. Agora que eu acelerei, a marcha acaba me der. E passa por esse corredor aqui, eu achei que ia pagar um pedágio. E aí E aí E aí Olha, eu acabei levando uma placa ali, mas foi sem querer. Pode vir no final do mês nas contas das multas. E aí 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 Eu tava olhando agora na rota, pra passar pelo posto. Que legal Que legal Vamos reabastecer, porque assim a gente já fica com o tanque cheio pra próxima viagem. É dormir, pegar outra carga e voltar pra empresa. E aí 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 Pronto, chegamos. Agora a gente vai pro posto de descarga. Eu vou completar o trabalho de hoje, que é pra gente dormir amanhã e pegar outra carga. Vamos nós. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL